Rapaziada, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Free Fire no canal, mano. E aqui nós estamos com o do aleatório. Se liga, mano, no cara aí. É o que, mano? Porra, o maluco é brabo, canta demais. Agora, entendi. E, mano, qual era aquela moça que estava cantando lá no lobby? Qual era a moça que estava cantando lá no lobby? Qual era? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau. Até que deu mais trabalho do que eu imaginava É fresco, é, mano? Parece que é meio abertalado, viu? Vamos ver aqui esse fogo maior que o Fernandinho logo de encheu nosso sangue Entra mesmo Não entendi onde foi que aquele cara se socou, mano? Acho que ele tava na baixada Mas tá sem colete, sem nada Espero que vocês gostem agora, mano, que os vídeos agora vão ter uma qualidadezinha melhor Não sei se vai ser muito, mas já tô tentando melhorar Eu acho que agora tá bem melhor, mano, pra gravar Tô começando a gostar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, a bomba moça Tchau, tchau Deu amigo dele Tchau, tchau Eu fui de couro, eu perdi meu amigo Não tinha gelo pra me salvar ele Tchau, tchau Mas o cara é duro, vai ficar no gás E capa que eu acertei nele, mano, só que não caiu, se ele tivesse caído, eu não tinha perdido meu amigo Tá preu Tá preu Tô entre dois tiroteimos, daqui é melhor que a som Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu moço Obrigado pelo look Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Agora que eu bora aqui, velas furiosas Tureta que tem Para aí, Brian Se não vai ser pior, Brian Para aí, Brian Sai da frente, moço Meu Deus, aqui Até o jogo tá dando lag De tanta velocidade O cara tá dando uma fuga mais horrível do mundo Cara, ele tá pra explodir, mano Eu quero explodir essa bosta A internet dele tá com um pouco de lag Ou é a minha, não sei Acho que é a minha Merda, mano Valeu, mano Valeu, mano Vacilei, valeu, mano Por ter assistido até aqui, mano Deixe seu like, mano Agradeço a todos aí Que deixaram o like Tamo junto, mano Se você quiser Vamos tá continuando Trazendo aí Vídeo de uma qualidade Excelente, mano Excelente, mano Valeu E é nóis Tamo junto Vai morrer, será? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau